Conta qual que é a dificuldade aqui, né? A dificuldade é grande, né? Quando tá chovendo aqui, a gente nem consegue descer ali embaixo, né? Porque faz valeta grande, faz erosão aí, os caras vêm com a máquina, jogam pó aqui num dia, daí dá uma chuvinha, a chuva lava tudo, aí fica tudo cheio de buraco e valeta aí, né? E pra você andar com a cadeira de rodas aí? E pra mim andar com a cadeira de rodas é a coisa mais difícil que tem, né? Vocês tão vendo aí, ó, as valetas, os desníveis da rua, né? E a cadeira de rodas, o abertimento tá entortando, tá quebrando, aquele alumínio, né? E é claríssima essas cadeiras pra mim, que eu ganho um salarinho mínimo. Aqui eu já gastei três cadeiras de rodas aqui. E eu não posso ter pneu de câmera aqui por causa que tá furando direto, né? Se vir um asfalto aqui, ó, aí é uma boa. Que lá de cima vem muita enxurrada e traz prego, caco de vidro, essas coisas. Então, uma época a prefeitura fez umas valetas pra descoação de água aí, mas daí vem a enxurrada e entupiu tudo, né? Não tem mais nada aí dele. E aí E aí E aí E aí